Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E é um mar aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Escudo Escudo Pra os que nele crê Por toda a minha vida Por toda a minha vida Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vendo o forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Tu das ordem Às estrelas E ao mar Aos seus limites E eu me sinto Tão seguro No teu colo Ó altíssimo Não há ferroios Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalmar na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura Escudo pra os que nele crer É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia Do luto Adorar a Deus Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos Do luto sem direção Que não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar Adorar a Deus acima de tudo É adorar É adorar É adorar É adorar A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Tudo vai ser diferente Música 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 Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Música Você não vai desistir Não vai se entregar Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca Nunca perca a esperança Um novo dia virá E quando Achar que está tudo Perdido Que não vai conseguir Vencer Deus vai te levantar Você vai caminhar Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Mas não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Mas tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança É bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito O amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Eu nunca te amei Tá chorando porque Se você tem um Deus Quer cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Sonda-me Senhor E me conhece Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me E enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me Senhor Usa-me Como um farol Como um farol que brilha Usa-me Que me conhece Que me conhece Como um farol que brilha Brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Tá me preocupando à toa? O diagnóstico do homem não significa nada, tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mar não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mar não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, vem o meu clamor está subindo. Espírito Santo, vem o meu clamor está subindo. Espírito Santo, vem o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem o meu clamor está subindo. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, vem o meu clamor está subindo. Espírito Santo, vem o meu clamor está subindo. Espírito Santo, vem o meu clamor está subindo. Te amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o tempo eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz. Que me guia em meio ao fogo. Na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Eu sei que és meu Pai. Que amigo és. E eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o tempo eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. Te dou o meu ser. Entrego tudo a ti. Tua bondade, Senhor. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. Te dou o meu ser. Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Restaure os corações Jesus Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei, e a buscarei E os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei, e a buscarei E os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Senhor Tua graça me basta Senhor Tua presença me sustenta Senhor Tua presença me sustenta Tua presença me sustenta Tua presença me sustenta Foi em questão de segundos Eu fui atingida E a sequência Eu caio no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido E sem forças Pra eu continuar Então Num lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio ao batalho O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segura Minha mão ficou bem Do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se a pão em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segura Minha mão ficou bem Do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se a porra em meus ombros Não solta Nós vamos voltar Luto contra vozes Que me dizem Que eu não sou capaz Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor Mas tua voz me lembra E me diz Que realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que eu não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade A minha identidade E que seguro estou E que seguro estou E que seguro estou Se frágil me sentir E que eu não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que eu não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer em ti Não troco Não troco nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como num deserto Isso vai passar Por isso Resistindo estou E quando a minha força Se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar É o que sustenta-me De pé Não vou perder Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como num deserto Isso vai passar Por isso Resistindo estou E quando a minha força Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar Te adorar É o que sustenta-me De pé Não vou perder Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver Posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Que esse deserto É o que você quer O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai Eu confesso Tô cansado Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Para avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Seu motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se tudo que eu preciso Encontro em ti Pra onde eu irei E tudo que eu preciso Encontro em ti Se eu não desistir Se eu não desistir Se eu não desistir 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 Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz, mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho O que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Já você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Já você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Ele merece toda a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre a me ame Amém Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantão uma oração E não fala a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O som nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Glores nos lugares que pesou E o caminho certo pra seguir Raine Almeida A voz que conquistou o Brasil Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que ele chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pesou E o caminho certo pra seguir Tudo o que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Deus, Deus o que está acontecendo ainda não entende Deus, Deus aconteceu tão de repente isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achava o luz que queria ficar tudo bem Mas com um piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ou menos um adeus E o povo tá dividindo falta direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois do jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar O que ele quer De nós Oh meu Senhor Por favor Por favor Por favor Escuta A nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu tô percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus São os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância por não entender Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz Oh meu Senhor Por favor Vem aqui Cuidar de nós Oh meu Senhor Por favor Estenda A sua mão Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção Uma direção Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua a eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me passa E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua a eu E que diminua a eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais O santo dos santos O santo dos santos Tua graça me passa Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Me sinto tão amada e isso faz bem No coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva E agora sua mulher Me sinto tão amada e isso faz bem No coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva E agora sua mulher Amada simplesmente pelo que é Senhor, não foi fácil Te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança tá de pé Não perca a tua fé Talita, cume Levanta, menina Talita, cume Levanta, tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Ele resolveu pegar o nar Era tudo que eu sabia ser O terreno que ninguém comprava Ele escolheu para viver E com seu sangue ele pagou Palácio no terreno edificou E com seu sangue ele pagou Um palácio no terreno edificou Sou sua casinha favorita Sou sua casinha favorita Sou sua casinha favorita Sumiu com toda a bagunça que eu criei Toda sujeira que eu guardei Jogou tudo fora Sumiu com toda a bagunça que eu criei Sumiu com toda a bagunça que eu criei E toda sujeira que eu guardei Jogou tudo fora Sumiu com toda a bagunça que eu criei Sou sua casinha favorita Sou sua casinha favorita Sou sua casinha favorita Eu sou sua casinha favorita Eu sou sua casinha favorita Eu sou sua casinha favorita